Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com Need for Speed Underground 2 aqui no canal galera e hoje acho que nós vamos conseguir passar para o estágio 3 finalmente né tivemos que atrasar a ida para o estágio 3 porque a gente descobriu aí graças a vocês que comentaram que tinha as corridas com SUV então acabei pegando um SUV aqui para fazer essas corridas e atrasou um episódio galera, mas é bom que a gente vai fazer tudo do jogo e o save vai ficar extraordinário E galera, antes de mais nada já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo lembrando que está chegando muitas outras séries aqui no canal galera, então fiquem atentos cara estou planejando muita coisa para vocês aí, tanto em vídeo quanto em live, hein? Fique atento aí Galera, já acabamos os eventos aqui de SUV? Então agora a gente vai voltar para o nosso Honda Civic da Massa vamos lá e é o seguinte mano, eu tenho até que lembrar que eu deixei o save desativado, ainda bem que eu não fechei o jogo porque não salvou né deixa eu até colocar aqui na... agora eu fiquei cismado, deixa eu colocar na Scaled aqui e ir para o mapa mundo para ver se tem algum evento com ela, que eu acho que o jogo não salvou é, não tem mas eu não fechei o jogo, então tá bom, já estou gravando esse vídeo logo em sequência do anterior né, então não teve nada para salvar na verdade, deixa eu até salvar aqui já beleza, eu vou ligar o autosave de novo velho agora porque eu tinha feito um teste a questão da SUV né mano agora que eu sei que aquilo lá é verdade cadê aqui, salvar, autosalvar beleza autosave ligado, vamos lá então agora galera vamos lá fazer o Street X e tem só dois urls né, para a gente fazer então url que já está liberado e url que vai liberar quando a gente tiver feito o fuso né mano estamos aqui com 14% do jogo concluído galera só tem muito jogo pela frente ainda tem muita coisa para acontecer do jeito que vocês gostam vamos embora velho, só vamos eu sei que vocês estão gostando dessa série galera porque esse jogo é maravilhoso velho e eu estou amando fazer essa série aqui para vocês galera amando mesmo cara, que bom que vocês estão gostando viu o feedback está muito bom cara muito bom mesmo, muito obrigado sai da frente caminhão é, o Civic é muito melhor cara do que a Scaled não tem nem comparação eu devia ter olhado até no shopping lá em cima se a gente liberou um vinil né, naquele shopping que nesse aqui a gente não liberou queria ter olhado no de cima se liberou mas eu vou depois, não vou colocar de todo jeito a gente já está com nível suficiente para passar de estágio não tem porque a gente se preocupar com isso agora também né eu queria só para ele ficar cavalo mesmo para ele ficar muito cabuloso aqui tem um dinheirinho para a gente pegar vamos porque a gente está precisando agora ainda mais que a gente vai ter que colocar coisas na SUV né vamos lá, mais um dinheirinho aqui está de boa vamos lá galera, vamos fazer esse Street X aqui logo de uma vez opa, por que que não esse controle do Paraguai está complicado viu velho controle do Paraguai está complicado mano vamos embora olha o Civicão da massa aí Mustangão ali, já tem um do G35 e um Eclipse só o dado Eclipse viu Eclipse monstruoso Eclipse monstruoso Eclipse monstruoso Eclipse monstruoso Olha o G-35 ali gritando, mano. Sai fora, meu amigo. Sai fora. Não, ele vai me passar. Não, não vai não, não vai não. Seguramos bem. É nosso, galera. É nosso. 57 segundos de corrida. Bem rapidão mesmo. Sem grandes problemas. 300 na conta, que não é nada, né? Agora sim o jogo já vai salvar automático. Tudo certo. E vamos agora começar as URLs. A URL é bom que dá bastante grana, né? Dá 1.100 de dinheiro, velho. E vambora, vambora, galera. Sem perder muito tempo. Vamos ver quantas voltas que são essa URL aqui, né? Dependendo ali. Igual eu já falei pra vocês. Se for 4 voltas, são 2 corridas, né? Se for 3 voltas, são 3 corridas. 5, uma corrida só. 4 voltas. Então, provavelmente, essa corrida aqui, galera, são 2, né? É um campeonato com 2 corridas. Vamos lá. Vamos ver se o Honda Civic tá em forma. Tá difícil pegar os caras, hein? Tá difícil pegar os caras, hein? Mano, que isso. Tô conseguindo, não. Não! Cara, me deu o totó! Não tô conseguindo, galera. Vai ter que ser no Nitro mesmo. Cortar pelo meio aqui esse A3. Tremendo um pouco mais do que deveria aqui. Saco! Mano do céu, cara! Sai, filhão! Sai, filhão! Sai, 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 sai! Quero ficar em segundo nessa corrida aqui pra ficar em primeiro na outra, galera. Mas, mano, não dá não, velho. Difícil, viu? Difícil demais! Deu o totó no cara ali, mas... Eu até perdi, foi tempo dando aquele totó. A gente tá mandando bem aqui nas curvas. Não tá dando é porque não tá dando mesmo. Olha isso. Ah, eu começo a ficar nervoso quando meu carro não consegue chegar perto do outro, velho. Por falta de potência, cara. Por falta de potência. Por quanto sou eu que não tô conseguindo fazer as curvas direita e tal, até... Beleza, eu entendo que sou eu, velho. Mas aí, quando é o carro o problema, aí eu fico maluco, cara. Sai fora, mano! Ah, não! Ah, não! É, galera, vou ter que dar restart, não vai ter jeito, velho. Eu já volto aqui. Se for na velocidade, não dá, galera. Tem que ganhar deles no início da corrida e ficar segurando depois, mano. Porque o carro deles anda mais que o nosso, velho. Impressionante. Eu comecei aqui a corrida, já soltei todo o meu nitro, já passei eles e fiquei segurando só, cara. Porque senão eles não deixam você passar, cara. Vambora! Vamos tentar aqui. Essa corrida aqui, galera, deve ser ela só. Deve ser uma corrida com quatro voltas. Já que é o segundo RL do jogo, deve ser uma corrida só com quatro voltas. E a próxima que a gente vai fazer são duas corridas com quatro voltas cada uma. Sendo que as duas dessas aqui, essa e a outra que a gente já fez, velho. Quase certeza que deve ser isso. Vambora! Última volta, praticamente, né? Temos aqui bastante nitro. Bom é isso. Se precisar aqui numa emergência, temos bastante nitro. Nossa, se eu ficasse na quina ali, eu ia ficar muito maluco, cara. É, a emergência pra mim foi essa aí, velho. Tava demorando muito pra acelerar a forte. É, agora a gente conseguiu dar uma distânciazinha deles. Essa corridinha é nossa. Vamos ver se a gente vai ter mais uma pra fazer, né? Vamos lá. Beleza. É, já ganhamos. Então, realmente, é uma corrida só. Agora, a próxima que a gente vai liberar, liberamos mais um RL aqui, ó. E teve um inscrito que falou que realmente a gente libera cada RL que a gente faz. A gente libera um carro na concessionária. É verdade, galera. E agora, temos aqui o último RL pra passar de estágio. Mano, já fizemos 33 corridas. O jogo é bem longo, né, galera? Bem extenso mesmo. E vamos lá, velho. Última corrida do estágio 2. Só vamos embora aí. Estágio 3 que me aguarde, cara. Realmente, as duas corridas que a gente já fez. Essa aqui foi a primeira URL. E depois a gente vai fazer o segundo URL. São duas corridas, galera. Certeza absoluta, cara. Certeza absoluta. Olha ali que imagem da hora, velho. O Supra e o Cívico. Que da hora. Que tal? E esse Supra Azul aí com essa cor ficou animal. Eu não posso deixar ele da distância. Porque se não, não pega mais não, velho. Vou pegar um vácuo aqui. É. Errei a curva já na palhaçada. Vai, Cívico. Vamos, meu amigo. Vamos, cara. Vamos lá. Mostra para a gente que eu escolhi você, velho. Vamos engolir. Vamos engolir. A passagem de marcha também é bem lenta, né? Mas nessa curva aqui a gente consegue. Boa, meu amigo. É isso, velho. É isso, cara. É só que agora, ó. Ele que está engolindo a gente. É muita marcha errada que o cara passa também aqui, velho. É muita marcha errada. Ele passa e já volta a marcha. Por que que eu não deixo na quarta, velho? E aí, gente, tem um galão e meio de nitro aí, né? Aí, passou e voltou. Eu não entendo, velho. Eu não entendo. É nosso, é nosso, é nosso. Mas está difícil, velho. Não está facinho, não. Vamos lá. Primeira corrida. Agora vamos lá. Próxima corrida, galera. Temos oito pontos, né? Vamos lá. O cara vai querer me dar o totó aqui. Essa corrida a gente não pode, literalmente, não pode deixar ele da distância de jeito nenhum. Conseguimos avacalhar ele muito aqui nessa curva. Olha lá. Todo mundo se avacalhando ali. Está uma briga absurda, cara. Mano, essas corridas aqui eram fáceis no médio, velho. Agora ficaram difíceis, velho. Agora tem que fazer, tipo, estratégia para ganhar, cara. Com o turbo vai mudar muita coisa, viu? O nosso Civic. Turbão melhora muito a aceleração do carro, galera. Impressionante. Quando ele está passando demais. Parece que parece que está quebrando alguma coisa. Parece que está quebrando alguma coisa. Dá um barulho de quebra, velho. Esquisitaço. Obrigada. E aí! Tchau, tchau. 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 E vai ficar excelente, cara, excelente no carro, cara, excelente. Já vamos colocar aqui também ele pra ficar em alto RPM, né, aqui no dinamômetro do jogo. E, galera, ó, monstro, monstro, monstro aí, velho, que top, velho, que top. Ah, mano, eu quero colocar pra todas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. galera, que vai ser monstruoso. O que? Esse aqui de 7? Ou esse aqui? Vamos colocar esse aqui mesmo. Não tô conseguindo colocar. Ah! Ah! Entendi, tem que colocar mais pra cá, ó. Vamos puxar aqui. Beleza, velho. Colocamos aqui no máximo que dá, ó. Vamos diminuir aqui. Isso, galera. Entendi, velho. Nossa, é chato mudar isso daqui, viu? Isso. Agora sim, tá muito aumentado aqui os RPM alto, velho. Muito aumentado, né? Beleza, vou mexer só no turbo, galera. Não, não vou nem salvar, não, velho. Usar essas duas configurações. Não, não quero salvar, não. Acho que eu fiz cagada. Só quero mexer no turbo mesmo. Tá instalado já, tá ótimo. Vou mexer nisso não, galera. Senão vou fazer cagada, cara. Vou fazer muita cagada. O turbão ali, o relógio do turbo. Nossa! Monstruoso. Monstruoso, cara. Deixa eu ir lá em cima agora, né? E deixa eu ver também quais casos eu já liberei aqui, né? Deixa eu passar na concessionária primeiro, galera. Quero ver quais casos a gente já tem. Olha como é que muda o desempenho, velho, turbo do jogo. Olha como que muda o desempenho. Impressionante. O carro vira outro. Bom ver você rolling out tonight. Tem alguma ação no stadium, área. Não é linha em uma locação exata, mas deve ser fácil de encontrar. Estou indo dessa forma. Espero que veja você lá. Vamos ver aqui o que a gente liberou de automóvel. Vamos lá. E vamos ver se a gente liberou um vinil também legal, né, galera? Para pôr no carro. Ah, o máximo que a gente liberou foi um Toyota Celica. Então, galera, nada demais por enquanto, cara. Nada demais. O melhor carrinho por enquanto ainda continua sendo o nosso Civiczão da massa, viu? Continua sendo. Agora vamos lá em cima liberar as lojas, né, para a gente colocar as peças novas no automóvel. Vamos ver se a gente liberou algum vinil, alguma coisa nesse sentido para o carro, né? Que é o que eu estou querendo mais. Porque lá em cima, galera, você está vendo que o estágio 1 tem todas as lojas, tem de performance, tem de tudo, né? Lá no estágio 3 só tem loja de body kit e loja de pintura. Não tem loja nem de acessório nem de performance, nem concessionária. Lá no estágio 3 só tem 2 tipos de loja mesmo. Então, quero que, tomara que nessas 2 lojas a gente tenha liberado coisas bacanas, né? Eu vou lá só liberar elas aqui para dar uma passeada lá. Nossa, o carro é outro. O carro é outro, totalmente diferente agora. Tenho que ver também. Ah, ô TT, você está me querendo me caçoar igual o Midnight Club 2? É sério isso, ô TT? Que palhaço, velho. Aqui, ó. Chegamos. Estágio 3 aqui, galera. A partir daqui já é o estágio 3. Beleza? Vamos lá então agora. Ver essas duas lojas estão uma do lado da outra. Inclusive, a loja de gráficos e a Body Shot. Body Shot, novamente, eu falando Body Shot, né, mano? Então, bem-vindo a loja de componentes de Bayview, filial de Jackson Hines. Foram liberados novos para-choques aí, beleza. Para-choque dianteiro e traseiro e algumas fechas laterais. Aqui você encontrará também as peças liberadas nas outras lojas de componentes. Beleza, vamos entrar aqui e vamos ver o que que tem aqui, galera. Ah, já tem até aqui liberado. Bacana, velho. Vamos colocar depois, tá? Eu só vou habilitar mesmo as lojas no próximo vídeo e a gente mexe com isso, tá? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo a oficina de pintura, filial de Jackson Hines, sei lá o quê. Liberou novas tintas, novas tintas e novas peças podem ser pintadas. Ah, mano, não liberou o vinil que eu quero ainda? Deixa eu ver. Ai, liberou. Liberou, 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 liberou. É isso, então, galera. No próximo vídeo a gente vai ver como vamos deixar aqui o nosso Honda Civic. Ele vai ficar monstruoso, vai se tornar um novo automóvel no próximo vídeo, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pelas dicas. Tamo junto de verdade. Lembrando que eu tô gravando uma sequência de vídeos aqui, tá? Tô fazendo uma sessão de gravação. então não vai dar pra acompanhar de tempo em tempo, né? Em tempo real, igual eu costumo fazer quando eu gravo um vídeo, posto e vejo os comentários de vocês, gravo outro, não. Aqui eu tô gravando em sequência, mas mesmo assim eu vou estar lendo os comentários de vocês assim que possível e quando eu for gravar o vídeo se eu já tiver visto o comentário eu vou pôr em prática, beleza, galera? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, galera. Muito obrigado, vocês são foda. Tamo junto, falou e até o próximo vídeo. Tô muito feliz, galera. Fui!